Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. Na área policial, um fato chamou a atenção no meio de semana. Foi no presídio, Roberto Nóbrega. Agentes penitenciários encontraram alguns aparelhos celulares no parlatório. O parlatório é o local onde os advogados se encontram com alguns apenados. Vários celulares foram recolhidos depois de uma visita de um advogado. Aqui da região de Patos, há um dos apenados. O caso foi parar na delegacia de polícia que está investigando se o advogado, de fato, tem envolvimento com a facilitação e com a entrada de aparelho celular no presídio Romero Nóbrega. A OAB Patos se pronunciou, disse que vai acompanhar as investigações e se, de fato, o advogado tiver envolvimento nesse caso, ele pode ser punido. Na região de Patos, um fato chamou a atenção. Nessa sexta-feira, alguns veículos foram incendiados na cidade de Cacimbas, que fica aqui na região metropolitana de Patos. Nos primeiros minutos da manhã deste sábado, dezenas de moradores de Cacimbas, aqui nas proximidades de Patos, foram surpreendidos com um carro em chamas, dentro de uma garagem que fica na travessa Rua José Laurindo, com a rua projetada naquela cidade. O proprietário de um veículo modelo Cross Fox, ano 2007, de cor preta, placa 5303 da Paraíba, ficou desesperado, quando percebeu que seu carro estava consumido pelas chamas. Há informação de que alguns veículos aqui de Patos também foram danificados com tentativas de incêndio. Esse fato está chamando a atenção. Boatos de um suposto carro preto, que estaria circulando aqui na região metropolitana de Patos, têm dividido a opinião dos sertanejos. Algumas pessoas chegaram a ligar para a Rádio Espinharas e postar comentários no portal patosonline.com, que este carro estaria tentando ratar algumas crianças. A reportagem do Patos Online procurou o delegado Manuel Martins, que disse que nada de registro foi feito com relação a esse suposto carro preto, que estaria tentando raptar crianças aqui na região de Patos. No entanto, é bom tomar cuidado. A prefeita Francisca Mota reuniu seu secretariado durante esta semana e anunciou uma série de medidas. Entre elas, o corte de gastos com a máquina administrativa de Patos, inclusive a redução pela metade, 50% do seu próprio salário, ou seja, no salário da prefeita. Isso deve seguir também com alguns secretários aqui do município de Patos. Entre as medidas anunciadas pela prefeita, está a redução de 10% de todas as gratificações adicionais, redução de 30% no valor das diárias concedidas, redução de 10% nos gastos com combustível, exceto para ambulâncias e ônibus destinados ao transporte de estudantes, redução do adicional de todas as insalubridades ao salário mínimo da administração direta e indireta, redução de 10% de todos os contratos de consultoria e assessoria, redução de 10% nos salários dos secretários adjunto e redução de 50% do salário da prefeita. Essas medidas chamaram a atenção. Um fato também que foi destaque durante esta semana, uma reunião com alguns servidores municipais aqui de Patos. Esses servidores, inclusive, na última sexta-feira, promoveram uma manifestação pelas ruas do centro da cidade. Depois, a prefeita Francisca Mota, ela se reuniu com uma comitiva representada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Patos. Essa reunião aconteceu na sede da Prefeitura Municipal de Patos. Um fato que foi bastante discutido na capital sertaneja foi a possibilidade de aumento do valor da tarifa para a Zona Sul, estacionamento no centro da cidade. Hoje, o patoense paga para estacionar seu veículo R$ 1. A ST Trans, ela quer reajustar essa tarifa para R$ 1,25. Isso causou um mal-estar, já que alguns servidores da ST Trans contratados afirmaram que estão sendo demitidos. O fato foi parar na Câmara Municipal, que realizou uma audiência com o representante da ST Trans, Damião Oliveira, explicando os motivos pelos quais a ST Trans quer aumentar o valor da tarifa. Esse fato está dividindo opiniões aqui em Patos. Na política, alguns fatos vêm chamando a atenção. Por exemplo, alguns partidos, como o PT e o PCdoB, eles marcaram reuniões para este final de semana. O PCdoB, que inclusive apoia a prefeita Francisca Mota, é base de sustentação, sendo detentor, inclusive, da Secretaria de Cultura ocupada pelo comunista Vandessi Medeiros. Alguns assuntos foram tratados nesta reunião de ontem, sábado, pelo Partido dos Trabalhadores, aqui em Patos. Entre alguns, informes gerais, análise da atual conjuntura política do partido, organização partidária e alguns encaminhamentos. O deputado Dinaldo Vanderlei, ele cobrou do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Turismo, providência para revitalizar e incentivar o turismo na região da Reserva Ecológica Pico do Jabre, no município de Maturéa, e também na Pedra do Tendó, no município de Teixeira. Ambos situados aqui no sertão da Paraíba. O deputado disse que são pontos importantes, inclusive turísticos aqui do sertão, e o governo do Estado tem que ter mais atenção com relação a esses locais aqui no sertão paraibano. Esse foi o nosso resumo da semana. Lembre-se, a verdade te elevará, a falsidade te destruirá. A todos uma ótima semana e até o próximo domingo.